Daqui a pouco nós estaremos unidos na celebração da solenidade do coração de Jesus às 3 horas da tarde e logo depois às 4h15 na nossa live musical. Eu, com Freiteles e vocês na celebração e na live musical. Espero você hoje à tarde, a partir das 3 horas da tarde.